Sim, no ano passado, no juli de 2022, nós detectamos uma maldade na área de Carpata, que está a hope similar à uma maldade que está planejando na área de Caribe para o 2014. Naquele momento, a maldade não está se planejando sobre a refe de Buneiro, então nós saímos que só um par de refe, então é uma espécie de coral só. Se a promessa de março, nós arranjamos uma chamada de um de nossos partner com a refe de Carabin, tem mais a hope, algo estranho está passando, que é coral, então nós vamos ver, 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 nós vamos ver uma maldade, mas nesse caso, aqui sim, a maldade está basicamente, está a ver se a mes hope, e também, quando a primeira vez, nós vamos ver, na juli, está a afetar uma espécie, então está a afetar pelo menos seis diferentes espécies de BRF. Babi, sabe, hoje uma maldade, que não está refeindo, talvez não é uma maldade, mas algo diferente? Sim, então isso é algo que nós não estamos seguros, o que nós estamos mirando, está passando agora, que está com o local, está plamando, e parece, a maldade, a Stony Coral Tastial Loss Disease, para nós não confirmar que está a maldade aqui, como que não tem nenhuma maneira para diagnosticar a maldade, a riba e a coral, não. Roxana, naturalmente, prevenção de algo, isso é algo importante, como pode acessar? Sim, então agora, o que o Sinapa está fazendo, está por vai, a atenção de Turende, que com o nosso turco, pode ajudar a prevenir que a maldade se aplama, e isso é que está encerado predominantemente, que é só o Sambu, que é o uso de um parque marino, de uma área de isla, só para a dia, então, você vai para a área de Sait, que é a área de Sait, a área de Playa, que é a área de Playa, ou se vai para o norte, que é a área de norte só, a vez, nós vamos fazer um mapa, que nós vamos seguir, update-se aqui, identificar todos os sitos, que nós estamos mirando, e a maldade de flama, enormemente, e a turma, para evitar a área aqui, então, se não vai Sambu, que é algo outro de um parque marino, quando vai para a área aqui. Roxana, você vai mencionar, que é área, que é mais ou menos, é parte de área aqui, a grandeza, é parte aqui de Playa, que tem a maldade aqui, que é propagada por mês. Para nós, para nós, nós vamos fazer um palco, como é que nós vamos fazer, e depois, a gente vai ter um palco de esmeralda. Para nós, Na verdade, as pessoas que não estão venindo em contato com a área, é um palco de esmeralda, mas, como uma precaução, nós vamos fazer para desinfecá-las, e para desajarmos o tipo de esmeralda. Você vai mostrar como desinfecá-las? Nós vamos fazer um vídeo, uh, na nossa YouTube page, que nós vamos explicar, precisamente, como para desinfecá-las, é uma palco de esmeralda, para usar ou bleach ou um rabão antimicrobial. Então, a equipe tem uma solução que está aqui por cinco minutos, então, se pula tudo com água. Eu vou mencionar hoje, para falar sobre a terra, que é a área de playa, mas o site de bússio tem nome em específico. Qual é o site? Sim, a hora que nós estamos mirando, é uma lesa, o que é uma lesa aqui entre de Harbor Village, com o Bachelorette Beach, então, o site de uma caminhada infecção está replamando, então, entre a plaza e o site da playa. Naturalmente, a situação aqui, você deve seguir monitorando? Sim, claro. Nós estamos básicos ainda, com monitoramento de diferentes situações, que nós sabemos que a maldade está acabando, e também, nós vemos que a maldade está plama, então, de maneira, nós podemos seguir update-se, ou seja, onde a maldade está, que o percento de reflete está afetado, então, quando a gente está correndo, depois, quando a gente contratar a maldade também. Então, o caso do que tem anterior, você deve ver a terra e a área, tem o caso aqui, você deve estar aqui também, ou como é que vai? Não, no caso aqui, nós não possamos a área, mas a maldade está plamando o caba, então, agora, nós temos um total de seis dive sites que a gente não está mirando a maldade, e também, tem um lugar que está house-free de diferentes pessoas, e um lugar que está frequentado de diferentes usuários. Então, nesse momento, aqui, não é possível mais passar a reflete, então, até se não ser a reflete, então, não tomamos outra precaução, e a chance está bem grande, que a maldade está se plamando. Então, vamos lá, Eu acho que a gente tem conversação com os operadores de busseiros. Você está abrindo para cooperar com esse tipo de coisa aqui? Sim, sim. A gente tem um contexto com o nosso arranjo de todos os busseiros. A organização de busseiros é muito positivo. A gente tem que ajudar. A gente tem vários requestos de outras instâncias. A gente tem que ajudar com a ajuda. A gente tem que ajudar com a informação. A gente tem que apreciar o busseiro. De maneira que a gente tem que nos reachar mais. Então, vamos lá. Certo, enfim... Tchau, implementings vídeos sobre o youtube da ömons minuto do seu chiaro. Quem tem umaλλά de experiência no início do ar de gdzieś hallucinations? Tchau!